Oi, bem-vindos para o Champions, jogo importante da Weekend League. O time da casa precisa de uma vitória para subir no ranking, Caiô. E por isso mesmo tem que ir para cima, desde o primeiro minuto, para não deixar o adversário respirar. E a jogada tem tudo para ser boa. Que belo chute! A bola ainda está em jogo. Espalma o goleiro incrível. Calma, estamos aquecendo. Feito com esse empate, mas ainda dá. Vai pintando uma boa jogada por aqui. Manny Eden. Alba. 100% de efetividade, hein? Um chute, um chute no gol e um gol. Rapaz, espera que não fica assim até o final, obviamente. Não, caraca, era no... Ó, 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 mais um, mais um, mais um. Pê! Dois chute, dois gols. To criticam o goleiro. Tô e trouxe. Bui, gosta, riscou. Olha o bocinha, não vai derrubar! Agora ele encroçou demais. O gol ou canter. Mais um passe certo pra ele. Tá pegando pouco. Eles tocam a bola com paciência. Tão esperando o melhor momento pra finalizar. Opa. Nossa, esse caralho Essa o Alisson foi buscar, hein, meus queridos Caralho Hein? Essa senhora, hein O Alisson foi buscar essa lindamente, mano Ó, 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 ó Uh! Boa noite, Vanessa, tudo bem? Alô? Alô, me liga? Me liga, hein Alô, alô Ih, não tá dando linha, não Perdeu a conexão com o adversário, hein Uh, o cara ficou O cara ficou tite Ficou tite, nega Ficou tite, ele tomou 4x0 Fora os jogos do meu time Parra, me respeita Aprendi a dança do da galinha Aprendi a comemoração da galinha É, eu dei mole agora E não, mano, eu acho que tô pensando em trocar ele, velho Sorteira, não cai Sorteira, não cai Não, beijo filha do ma... Não, beijo filha do ma... Tá lá, moleque Uh! Ah, mas daí é foda também, mano Olha esse pato, velho Puta que pariu Ah, o cara mandou um calm down Beleza, meu parceiro Assim que eu gosto Ah, nem fodendo, mano Vai tomar no cu, né, velho Ah, puta que pariu Você me mandou um calm down Vai tomar no teu cu, seu filha de uma puta Seu arrombado Vai se fuder, mano Olha esse chute merda que você deu aí Ah, vai tomar no cu, mano Olha no teu cu, seu merda O cara acertou porra nenhuma ali Não fez porra nenhuma nessa merda Vai se fuder, seu arrombado Tomar no cu, seu merda Não saiu, não Porra, você fez eu correr que nem um idiota Seu bandeirinha filha de uma puta Seu... Nossa, vou... Mano, tá jogando no meu estádio Sorte se eu que tá jogando no meu estádio, velho Senão eu ia mandar a minha torcida matar você, seu merda Ah lá, o cara já tá segurando Ah, você é um bote mesmo, né, mano Ficou com medo de tomar um golzinho agora? Vamos lá, velho Joga aí, porra Ah, vai tomar no cu também, cansei Caralho, domina essa bola que nem gente, seu bosta Ah! Tá de boa, relaxa Puta que pariu, hein Vai tomar no cu, seu problema Uuuuuh Tanta luta pra prisão E olha a parede Já ficou no meio do caminho O contra-golfo armado Mictarian Gundogan Ramsic Gabriel Jesus Olha o Ramsic Mictarian com a bola Gundogan Gundogan Caralho, Mictarian bateu malzão na bola, hein E aí E aí Professor Pelo amor de Deus Isso aí é penaltidade máxima No discursion, man No discursion Isso aí foi muito pênalti, meu parceiro Muito, muito pênalti Mano O que é 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 que olha Não De Rossi Vai pintar ataque perigoso Tô Ah, vai tomar no cu, mano Boa jogar Bateu pro vão Bateu pro vão Nossa, pode vazar Meu Deus do céu, mano Vai tomar no cu Meu time não acerta a porra de um passe Puta que pariu Não é possível Caralho Alvameyang, que perigo E ela entrou Gool Gabriel Jesus Mectarian Christian Eriksen Sané Fred William Gabriel Jesus Eriksen Eriksen Vamos Pogba Ah Perdeu a posse de bola Que bola enfiada pelo Alvameyang Caprichada Ela bateu na zaga e entrou Gool Bola dentro O time tem paciência A bola vai de pé em pé Vamos ter mais dois Caralho Dei mole ali, mano A bola tava no meu pé, mano Puta que pariu, velho A bola é lateral Engolou Kante Pogba Deio Gerrit Pogba E tá dentro da caixinha Gool Engolou Kante A zar com a bola e tem espaço de sobra pelo lado Ah, era pro outro cara Lá pro meio do outro lado, velho Caralho Essas forças do Essas forças do Cruzamento é uma merda, né, velho Na moral, mano Não tem o menor cabimento isso Ai, foda-se Olha Que que é isso, mano Coisa mais linda de Caralho Foi linda que ele fez ali, mano Toma ali Toma ali Oh, 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 oh Uuuu Pá Pra fazer um a zero e jogar em vantagem agora, Caio Royce Sané Agüero Ih, tá dentro da caixinha Pogba, hein Bota perigo disso, Thiago A bola que bateu na trave Eu sinceramente vi dentro do gol Sérgio Agüero Agüero bateu É, uma trave lá, uma trave cá, né Toma lá da cara, parceiro Ele soltou a bomba De repente ela faz jeito Olha, é melhor passar essa bola, hein Que gente chegando Dumbi Manda direto Pra fora Bateu pressionado Ai, vamos lá, meu querido Pênalti? Que? 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 Isso foi pênalti? Que? Nossa, velho Isso aí não foi pênalti não, irmão Caralho Eu me solidarei Só me solidarizo com você Eu não sei se o time vai ter força Pra correr atrás do empate, não É cast, é cast, é gol De pênalti Dança da galinha Dança da galinha Dança da galinha Galinha voadora batendo as asas Só que não Quase que o Hazard pega de contrapé ali naquela cabeçada dele, merda Ah, que mentira Puta que pariu, velho Essa bola foi muito mentira Não Não era pra tocar, não Filha da puta Caralho Que jogo retardado, mano Filha da puta Era só pra pular aquela animação de merda dele correndo até a bola Ah, jogo de merda Ah, ele sabia que ia cortar a palavra Isso que é foda Não Ah, trolou Uh, aportou a caralho Ah, tava pedindo pra levar esse gol também, né, mano Puta que pariu, velho Ah, que merda, mano Pênalti? Pelo amor de Deus É pênalti Eu não acredito Sabia, porra Sabia que tinha sido pênalti Eu falei Filha da puta Fica segurando a bola Vai tomar gol aos noventa Seu merda Chupa Aqui a pressão do Cotok FC, parra Respeita Vai com o truco Ninguém consegue disfarçar o cansaço neste início de prorrogação Opa Zuleimani Um gol ou cantê Carvajal Tenta arrumar espaço na lateral Olha o que bateu só pra fazer Vamos Esse é meu ao ao, porra Tá maluco Uhul E vai Seguramos no segundo tempo da provocação ali, mas não tem problema, filho O bagulho é ganhar O bagulho é ganhar O bagulho é ganhar, meu parceiro O que é que contou com o FC? Eu falei pra tu Nos dez minutos final do segundo tempo O cara ficou brincando Ficou tocando a bola Segurando Eu falei Vai tomar gol aos noventa Tomou gol de pênalti aos noventa e um E tomou a virada no primeiro tempo da provocação Primeiro lance, tomou gol Aqui daí no segundo tempo Mas só segurou Dá pra ter feito mais um gol Pra ficar mais calmo ali o time Mas daí Como a gente não conseguiu fazer Só seguramos Agora quero ver meu pai Cadê meu pai na corneta? Meu pai no corneta agora Que o time joga muito, né, parra É É Véio saf...